Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Eu estava com saudades dessa menina. Eu estava morrendo de saudade de sentar nesse sofá e gravar aqui, mano. Fala a verdade. É, de coração, faz muito tempo que eu não sento aqui pra gravar com você, muito. E você lembra que a gente gravava sempre? Sempre, era tipo, acho que era toda terça, se não me engano. A gente enquadra aqui no canal do Matheus, é, eu sou raiz, galera. E agora ele voltou de barba, homem formado. Ah, para, você gostou, você gostou? Gostei. É que ainda tá meio falhadinha, mas vai crescer, vai ficar bonito. Ah, obrigado, Matheus. Tá muito bonito. Seu bigode também tá bonitão, seu bigodão, né? Presta atenção, tenho 10 perguntas aqui pra você. Algumas polêmicas, sim. Outras, muito, sim. Ah, pronto. Ah, naquele momento que você fala assim, pra quê que eu fui? Ah, estamos aqui já, né? Primeira pergunta, como foi seu primeiro beijo? Ah, tipo, eu tinha 11 anos e foi na escola, mas foi meio horrível. Porque, tipo, eu sabia da celinha, mas não sabia como é que beijava de língua. Eu ficava treinando, tipo, no joelho ou em copo com gelo. Você treinava no joelho? Sim, você treinava na mão, não era o que você falou uma vez? Eu não. Não, acho que você falou, mas enfim. É, eu lembro de uma vez que a gente comentou disso. Será que eu tava? E aí, tipo, foi horrível, mano. Porque, tipo, não deu muito certo. Foi meio babado. Tua primeira vez? Primeira vez do quê? Você foi na padaria. Eu fui na padaria. Você tinha quantos anos? Quantos anos eu tinha? Quatorze. Que gracinha, gente. É, eu fui comprar pão. Mas você soube? Com frios. Ah, soube, né? Hoje em dia é melhor, né? Ah, não, Matheus, não me faz essas perguntas, não. É que eu fico tímido, cara. Ah, eu amo ele. Ele faz a timidez dele. Como é que você começou na internet? Ah, eu comecei no Instagram, tipo, de bobeira, assim. Que eu gostava muito de tirar foto, sabe? Tipo, tirava foto de paisagem, assim. E aí, a galera começou, tipo, ver meu perfil, começou a compartilhar, assim, sabe? Aí, foi crescendo. Eu conheci os necks da Onid, que a gente tinha um quadro aqui, tipo, JP, o Juan, o Carlos. E a gente criou o canal. Com a B aqui, semana passada. Sério? Ah, eu vi que ele beijou a Croft, não foi? Ele deu um selinho em você também no TikTok, eu vi. Você sabe que deu ainda? Sou, a gente saiu no final de semana passada. E aí, tipo assim, a gente criou o canal, o canal estourou, tipo, só que aí depois cada um seguiu o seu rumo e eu continuei trabalhando no Instagram, tipo, sério. Qual aplicativo você prefere trabalhar? Ah... Você tem YouTube, não? Tenho. Tá parado. Tá parado, mas eu tenho. TikTok, Instagram, Twitter... Cara, eu acho... Não, eu gosto muito de gravar pro TikTok, só que o público de lá, acho que é muito pesado, sabe? Tipo, a galera não mede as palavras. No Twitter, eu acho que tá muito pesado também. O Instagram, eu gosto. E o YouTube, eu gosto muito de gravar pro YouTube. Então, eu acho que o YouTube e o Instagram são as suas plataformas que eu mais gosto. Boa. Qual é a vantagem e a desvantagem de trabalhar com a internet e ser uma pessoa pública? Ah... Tudo tem seus prós e contras, né? Tem seus altos e baixos. O contra é a falta de privacidade, né? Tipo, as pessoas acharem que elas podem falar o que quiser da vida, tipo, da nossas vidas e impor as coisas ou deduzir coisas, ter teorias, tipo, milhares de teorias e falar Ah, é isso, é isso, ele é um escroto, tipo, sendo que a pessoa a gente conhece. Mas tem um lado bom também, que é o carinho, o amor dos fãs, tipo, muda a nossa vida totalmente, tipo, pra melhor, assim. E eu acho que a gente deve focar nisso, a gente deve focar no amor e no carinho, nas pessoas que nos querem bem e não nas que nos querem mal. Verdade. Com que tipo de job você mais ganha hoje? Publicidade ou evento? Não tá tendo publicidade de evento? É, evento não tá. Tipo, o público é só em casa mesmo, tipo, se for pra alguma marca e sorteio, tipo, esse tipo de coisa. Boa. Com o Instagram, então, né? Isso, isso, Instagram. Quantas ex-namoradas você tem? Você tem contato delas? Tenho uma só. Tenho. Só uma, Gus? Sim. Só namorou uma vez? Sim, e foi tipo, um namoro, entre aspas, assim, né? Que, tipo, durou uns dois meses. Tá. Mas eu tenho contato ainda. Como você conheceu a Lara Silva, conhece aquela cantora? Ah, conheço, sou fã, pô. É, eu conheci, tipo, na casa... Vamos ver se a história vai bater. Cara, eu juro pra você, foi muito engraçado, porque eu tava na casa dos meus amigos e aí... Do Radamés e do Artur. Não, eu tava na casa, tipo, do Virgílio, tava na casa do Virgílio, sabe? E aí, do nada, o Mota falou, mano, eu tô na casa do Radamés e do Artur, só que eu não sabia quem era, eu não conhecia. Ele falou, cola pra cá que eu tô com saudade. E aí, tipo, eu ia pra outro rolê e eu pensei, não, tá, tudo bem, eu vou pra casa deles. Eu cheguei lá e, tipo, comecei a conversar com o Alex, com o Mota e tudo mais, conheci o Radamés e o Arthur, e aí, do nada, chegou ela. Aí, foi muito engraçado, porque, tipo, tipo, assim... Ah, não sei se devo contar, cara. Deve, conta. Mas o Radamés chegou assim, ele falou, tipo, ah, seria muito lindo você ficar com a Lara. Aí eu falei, será? Será? Aí, a gente foi se conhecendo. Tipo assim, será? Tipo assim, será que... Será que rola? Não sei, né? Tipo... Vai que? Mas, é... Aí foi isso aí, a gente começou a conversar, tipo, ela é muito legal, eu gosto muito dela, e é isso. Você lembra do que vocês conversaram? Mano, no começo eu era muito tímido, tipo, tinha receio, assim, de conversar com ela, sabe? Porque ela é uma pessoa, tipo, não tímida, mas fechada assim, sabe? Tipo, e aí eu tinha receio de chegar nela e tudo mais, mas depois a gente foi soltando, tipo, a gente só conversava na roda de amigos, sabe? Gracinha. E hoje em dia você tem vergonha ainda? Não, hoje em dia não. Por que você tá rindo? Por que você faz essa cara? Eu adoro ela. Eu também. Como vocês ficaram pela primeira vez? Foi nesse dia? Não lembro. Acho que foi um final de semana depois. Ela falou que foi depois. É, foi um final de semana depois, não foi nesse final de semana, porque... Não lembro porque, mas não foi nesse final de semana, foi no próximo. Tipo, a gente começou a ir pra casa do rádio todo final de semana, todo final de semana. Mas aí você começou a ir por causa dela também, se você for ver ela? Não, por causa dos meus amigos e também por causa dela, né? Mas por causa de todo mundo mesmo, você sabe? Gracinha! Quem tomou a iniciativa do primeiro beijo? Cara, acho que os dois, não sei. Se bem que eu fui meio atirado. Eu chegava assim de canto, fazia um cafuné, entendeu? Você fazia? É. E ela? Ela falou que foi eu? Eu sei. É, então acho que foi eu que comecei, tipo, a dar indícios que eu queria, sabe? Uhum. Hoje um dia você tem vergonha, você já chega beijando assim. Ah, pronto. Do que que ela te chamou dele mesmo, baby? O quê? Calça manhã? É, do que que ela te chama? Tem um Star Wars aqui. No que você gravou? Agora não, ela falou oi bebê, senão agora a gente vai comentar. É. Ela te chama de bebê? É. Que eu chamo ela de quê? Meu dragãozinho, meu dragãozinho. Meu dragãozinho. Meu dragãozinho. Meu dragãozinho. Meu dragãozinho, meu dragãozinho. Nossa, isso é muito brega Matheus, pelo amor de Deus. Não, eu vou chamar. Eu tenho 40 já, por que eu ia chamar? Do que? Neblarinha de fogo? Não, eu também ia chamar de bebê, de lara. Moranguinho. Moranguinho? Era ruiva? É. Mas vamos chamar... Ela falou que queria que você chamasse ela de moranguinho. Ah, duvido. Ela ia me zoar muito se eu chamasse ela de moranguinho. Ela falou que ama que você chama ela de moranguinho, que ela gosta de flores, carinho, romântica. Hoje, você prefere ficar solteiro? Você tá solteiro ou você tá namorando? Nenhum dos dois, tô ficando sério. Ficando sério? É. Você não pode ficar com outras pessoas? Não, eu nem quero. Tipo, não sinto vontade, sabe? Tá. Se fosse tipo a Anitta? Não. Não? Não. Tá. Mas e se a Anitta falasse assim, posso beijar a Lara? Você deixaria? Ah, eu ficaria com ciúmes, né? Mas aí vai dela. Se ela quiser beijar ela, então eu vou fazer o quê? Eu vou falar não. É. Aí vai dela, mas eu ficaria com ciúmes. Você ficaria? Ficaria. Entendi. E se fosse a Rihanna ou Beyoncé, assim? Que ela gosta muito de cantar com ela. Chegar nela? É. Você não ia falar beijo, amor? Não, eu ia falar o quê? Falar beijo, beijo? Tipo, não. Eu ia falar, mano, você faz assim que você é, tipo... Você tá maduro, né, menino? Não, não é questão de maturidade. É questão que... Matheus, eu vou falar o quê? Vou falar, não, não beijo? Tipo, abusivo? Eu que fosse meu namorado. Não, não abusivo. Mas se fosse meu namorado, ele ia falar, ó, se beijar depois não vem pra mim chorando. É, não, não, mas... Não sei, tipo, as consequências acho que viriam depois. Eu não sei como eu reagiria. Hoje, você prefere estar solteiro ou namorando? Namorando. Qual a vantagem e desvantagem dos dois? Acho que... Qual a vantagem de ser solteiro? Acho que, tipo, pra quem gosta de liberdade, assim, não sei, tipo... Quem tá na fase de que acha que aproveitar a vida é estar solteiro e sair pegar todo mundo, acho que isso é uma vantagem. E a de estar namorando? A vantagem de estar namorando é que você tem uma pessoa do seu lado que te apoia pra tudo, que tá ali pra todas as horas, que, tipo, tá querendo crescer junto com você, que te dá carinho, te dá amor e tudo mais. Ah, que gracinha. Faz você se sentir seguro. Vai passar o fim de ano em algum lugar? Já sabe onde? Então, não sei ainda. A gente tava planejando passar em pipa, mas no meu, tipo... Eu também, talvez. Sério? Sério. Então, talvez a gente se encontre lá. Boa. Com quem você vai? Cara, eu pretendo ir com a galera toda, né? Tipo, Alex, Flávia, Tainá, Aleph, Leandro, Aildes, Lara, Mota... Tipo, a galera toda aqui fica no rádio, sabe? Sei. Com o Arthur. Quando vai rolar o pedido de namoro? Não precisa falar pra não estragar a surpresa, mas você tem na sua cabeça? Ah, Matheus, a gente sempre tem, né? É? Talvez, talvez. Sabia. Não sei. Você é muito lindo, Gus. Obrigado. Última pergunta. O que te faz ficar interessado por alguém e o que te faz perder interesse? Cara, eu acho que as atitudes, tipo, demonstração é uma coisa que eu admiro muito. Tipo, eu, se eu sinto uma coisa, demonstro muito, sabe? Maturidade também, compreensão, as coisas que, tipo, me atraem muito. E agora as coisas que, tipo, me fazem perder a atração, não cumprir com essas coisas. Tipo, sei lá, de repente ficar assim só no começo e depois mudar, sabe? Tá. Isso que faz perder. Isso, falta de caráter também, tipo, mente fechada, a pessoa não ser muito compreensiva. Tanto em amizade quanto em relacionamento, sabe? Boa. E o que mais te interessou pela Lara? Porque depois que a gente fica, assim, a gente já ficou, aí perdeu aquele... Coisa assim, aí faz a gente interessar as qualidades da pessoa. O que te fez interessar por ela? Cara, é, acho que tudo, de verdade. Mas eu acho que a principal coisa, assim, que, tipo, fez assim na minha cabeça, foi que, tipo, todo mundo enxergar ela como um mulherão, assim, sabe? Tipo, depois que eu conheci ela, eu vi que ela é tipo um bebê, sabe? Tipo, de ser protegido. Eu acho que isso me fez sentir mais atração por ela. E também todas as qualidades dela, que se eu for ficar falando aqui... Que gracinha o bebê. Para, 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 que eu fico sem graça. Não, eu falei bebê da Lara. Cinco horas, galera! Valeu! É, valeu!